Então pessoal, eu estou aqui em Eloy Mendes, Minas Gerais, e vamos fazer um voo rapidinho aqui, daqui a pouco vocês vão ver aonde que eu estou. Então vamos lá, é bem rápido, só para vocês conhecerem um pouco a cidade. E aí, então, é Eloy Mendes. Estou aqui na cidade. Estou aqui na entrada da cidade. Estou aqui na cidade. Estou aqui na cidade. Música E esse aí é o Cristo aí da cidade, ponto turístico da cidade. Parece que teve até uma repercussão negativa, porque o prefeito queria construir na época e o povo não queria. Aí, esse aí é o Cristo. Vou virar ele aqui agora, vocês já me viram onde eu estou, né? Aí vocês estão vendo aí a Eloy Mendes. E vamos passar aqui no Cristo, aqui pra vocês verem o Cristo. Música Música Esse aí é o Cristo de Eloy Mendes, quase do tamanho do Cristo do Rio de Janeiro. A diferença é a altura que o Cristo Redentor do Rio de Janeiro se encontra. Então, ele está em um local bem alto. Aqui é um ponto alto da cidade, mas nem se compara a onde está o Cristo lá no Rio de Janeiro, né? Mas é só, ó, pra vocês verem mesmo. Música Dá uma volta, vou dar um 360 aqui nele aqui, pra vocês verem. Música Esse aí é o Cristo em Eloy Mendes. Eloy Mendes fica bem perto de Varginha, acho que é 20 quilômetros de Varginha. Música Fazer essas orações, etc, né? A gente não deve focar milhão de ninguém. Então, aqui é um ponto turístico da cidade. Música 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 Música